O melhor horário para vir é de manhã Você encontra gente do mundo todo Olha o jovem aqui mesmo Com a cara de sueco, sei lá de onde Onde você está, cara? Sou francês, eu adoro o fijão Se você, como eu, gosta de fazer esportes Com regularidade E não deixa de ir à academia todos os dias Mesmo quando está viajando Pelo menos você tenta Esse vídeo foi feito para você A Basic Fit é a maior rede de academias da França Gosto deles, pois não importa onde eu esteja viajando Com nossos clientes Sempre tem uma sala pertinho da gente Isso é ótimo também para você Viajante que vai poder queimar um pouco do toicinho Também durante a viagem Sem desculpas dessa vez Item obrigatório Toalhinha Para não ficar Transpirando nos aparelhos Traga também uma garrafinha Eu, como sou ciclista Trago a minha garrafa de ciclista Se por acaso você esqueceu a garrafinha de água Você pode adquirir aqui Está vendo? E para obter água É aqui E você paga 5 euros Para tomar uma água Com sabor Aqui tem a parte De exercícios aeróbicos Tem escada Esteiras Esse é um lado da academia Tem outro O armário aqui O pessoal que gosta de remar Parte de bike Cursos virtuais Não tem aulas com o professor É tudo virtual Então você assiste a aula ali Aqui é a parte de bicicleta E mais esteiras Desse lado Aqui tem o vestiário Tem o chuveiro Está certo que vocês vão estar nos hotéis Então é tranquilo Mas para quem quiser Tomar um banho Alguma coisa Todas as salas tem Elevador Então para quem tem Problemas de mobilidade É uma boa Observem a quantidade De academias Basic Fit Presente na França Então praticamente Todo o território Aqui em Paris Para quem está viajando em Paris Vejam a quantidade De opções Com certeza Vocês vão encontrar Uma perto do seu hotel Depois de início Também tem E não obstante Vejam na Espanha Madri Valência Norte Também tem Basic Fit Então a dica serve Para quem vai viajar Para a Espanha Também Isso aqui No mapa da Bélgica Olha a quantidade De Basic Fit E ainda na Holanda Sede Dessa academia Que é até cotada Na bolsa Para vocês terem uma ideia De como ela é Grande E conhecida Aqui no território Aqui na Basic Fit Vocês tem na entrada Da academia Essas Essas instalações Aqui Esses totens Onde você faz Toda a operação De aquisição Do seu day pass Tá bom Então aqui Você escolhe a língua Você tem várias línguas Eu vou escolher aqui O francês Mas você tem Espanhol Inglês E holandês Que são os países Onde ela tem base E aí você vai em Day Pass Você contrata aqui A quantidade de dias Que você deseja Vamos colocar 5 Que é o tempo Vamos colocar 4 Vai que é o tempo médio De visita Seguinte Aqui você tem O total 35,96 Aí você coloca Os seus dados Aqui Tá vendo Aqui eu coloquei O meu nome Minha data de nascimento Podem mandar presente Para mim No dia do aniversário Depois Coloque O seu e-mail Aí você concorda Com os termos Aqui Aprova as condições E agora A hora de pagar A dolorosa Você insere O cartão Aqui embaixo Digita o código E aí você vai receber Por e-mail Que você vai fazer A leitura ali Nesse item Olha gente E quando vocês vierem Na Basic Fit Vocês Tem mais de 300 salas Na França Se vocês vierem Na unidade Marechal Joffre Em Nice De manhã Às 6 horas da manhã Vocês vão encontrar A Lucy Ela é responsável Da sala E cuida da sala Com muito carinho E muita atenção Lucy Está quer que chosa Digo O milhão de brasileiros Que vão ver Nice Basic Fit Bem-vindo A Basic Fit Merci Lucy De rien Bonne journée